Tá saindo o áudio aqui? Tá. Seja muito bem-vindo pra mais um vídeo e eu já vou falando que assim, tem muitas pessoas que assim... ...que eu faço, que eu vou criar minha conta no Facebook, que eu nem criei hoje, que eu nem me bloqueio, que eu não estou suportando mais. Fica de boa que hoje eu vou te mostrar aqui a solução, o que você vai fazer bonitinho pra você criar um outro perfil, aquecer esse perfil, o que você vai fazer? O que você vai arrumar aqui? Então assim, antes de tudo, eu preciso que você deixe um likezinho nesse vídeo, é só um, é dois, é um só. Se você não for se inscrever e também ativar o sino, notificações, tá aqui embaixo. E assim, se não for pedir muito, me siga no Instagram, que eu sempre estou postando dicas, resultados, conversão com o pessoal, dando todo o suporte pra você se você precisar. E assim, tá muito top, então vai lá também. Bom, sem enrolações aqui na tela do meu... Pera aí que eu esqueci de tirar, tá escutando o Link Park aí. Top. Agora, ó, o que a gente vai fazer? Eu preciso primeiro criar um Gmail. Eu já vou criar direto no Dolphine. Ah, o Enrique que é o Dolphine? Eu vou deixar o vídeo aparecendo aqui no card aqui, ó, e o primeiro link da descrição também. Eu vou sair lá assistir aquela aula do Dolphine primeiro, se você não assistiu. Aí depois você volta aqui pra fazer o que eu vou fazer aqui. Então deixa eu abrir o Dolphine. Aqui primeiro, opa, pera aí, tem... Opa, pera aí, pera aí, esqueci de fechar a janela. Ó, Dolphine, Dolphine, essa ferramenta aqui, ó, essa daqui. Vamos lá, vou abrir ela, vou acessar a minha conta rapidinho. Não tão rapidinho assim. Tá aí, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo perfil aqui. Então eu vou abrir aqui, ó, Create Profile. Curtiu, curtiu esse inglês, né? Vamos aqui nesse maisinho. Qual que vai ser? Eu vou colocar aqui, esse aqui vai ser o perfil 04. E eu vou colocar aqui, ó, mentoria. Por quê? Eu vou utilizar esse perfil na minha mentoria com o pessoal. Se você não entrou, sinto muito, já era, acabou. Vou colocar aqui, hashtag. E o que eu posso colocar mais aqui? Eu não vou colocar mais nada aqui, certo? Mentira. Tá em zona, eu vou colocar aqui manual. Selecionar aqui, ó, deixa eu procurar aqui, onde a gente tá, ao menos 3. São Paulo aqui, ó, achei aqui, ó, menos 3, São Paulo. Só isso. E eu posso dar um new fingerprint aqui também, tá? Então a única coisa que eu vou mexer é a timezone. Não mexe mais nada não, pelo amor de Deus. Deixa só aqui. Por quê, ó, e por que eu vou fazer isso aí? Porque se, porventura, você tiver no notebook, e aí você for pra outro lugar, mesmo que você esteja acessando pelo 4G, e lá for assim, outro fuso horário, outra coisa, sei lá, você for viajar pra fora também, que dê essa mudança de horário, cara, assim, vai ser B.O., viu? Então, segue o que eu tô falando aqui. Bom, agora eu venho aqui em Create. Vamos lá, esperar um pouquinho. Olha só que maravilha, já criou aqui. Olha aqui, nossa, topo, mano. O que eu posso fazer aqui? Eu vou criar o Facebook do zero. Só que antes eu preciso criar o Gmail, certo? Então eu vou dar um Start. Só que eu preciso mostrar que eu sou uma pessoa, assim, uma pessoa normal, entendeu? Eu sei que às vezes faltam uns parafusos, mas pro Facebook eu preciso mostrar que eu sou uma pessoa normal. Então o que eu vou fazer? Faz de conta, faz de conta que eu vou... Eu sou minha mãe, eu vou pesquisar umas panelas. Ah, panela. What? Mas eu falei, por que você vai pesquisar uma panela? O que tem a ver? Então pra vocês te pedir mostrar que eu sou uma pessoa normal, porque eu criei aqui, acabei de acessar. Olha só essa panela aqui, ó. Leve dois. Por apenas... Nossa, que panela de R$237,00. Tá ficando maluco. Vamos pesquisar, mostrar aqui que nós é uma pessoa normal, o mercado, o mercado livre. Olha lá, o mercado livre também, ó. Vamos acessar, olha aqui o que tem de bom aqui, ó. Olha só, olha aí, ó. O carro que diz aqui? O celular, o smartphone, ó. R$500,00, em smartphone. Baratinho demais, a conta, pessoal. Vamos clicar nas coisas, ó. Oferta, vamos ver a oferta aqui, ó. Aqui já apareceu os cookies. Entendi, ó. Na hora, já aceitei. Pô, show de bola. Não tem nada que eu quero aqui. Não acho que eu posso ir. Vamos lá na Magaluca, tá? O Magazine Luiza. Clica aqui, vamos entrando também. Né? Ó, já aparece aqui, ó, os cookies. Ó, tem que estar alerta. Cliquei pra fechar o negócio. É, te falar, viu? Ó, tem que estar alerta. Deixa eu ver se aparece no final F5 aqui. Pô, não apareceu. E eu ia falar pra você que é importante você aceitar os cookies pra mudar bem lá depois, tá? Mas não dá nada não. Vai entrar na Kabum aqui, ó. Kabum! Você pode fazer isso manualmente, tá? Eu vou entrar na Kabum. Vai aparecer os cookies aqui. Eu já vou sentar. Aqui, ó. Entendi. Perfeitinho. Show de bola. Vou mostrar que eu sou uma pessoa normal. O que eu posso fazer depois? Eu posso entrar no YouTube também, tá? Então, isso aqui, ó. Eu sei que eu não ia baixar, mas você tem que mostrar que eu sou uma pessoa normal. Não vai querer já fazer tudo de cara, não? Senão vai dar até, ó. Tá? Olha só. O que eu sou uma pessoa normal, porque eu gosto desse rapaz aqui. O rapaz engraçado, que vai dar conta. Show! Pesquisei tudo aqui. Mostrei que eu sou uma pessoa normal. O que eu vou fazer agora? Eu preciso. Preciso criar o Gmail. Então, eu vou lá. Gmail.com. Eu não tenho nada, né? Então, eu vou ver aqui. Uma conta. O que a gente vai fazer hoje é só criar o Facebook. Mostrar que eu sou uma pessoa normal o Facebook também. Não vai tentar de querer criar o gerenciador logo de cara, não. Que vai dar pior isso aí, viu? Agora, eu vou lá no Facebook. Olha só. O Facebook já coloquei. Já sei que tem alguns cookies. Agora, eu vou vir aqui. Eu vou pegar ali um e-mail que eu já esqueci. Vou colocar a minha senha. Entrar. Não é possível. Às vezes que é o e-mail, eu não sei qual que é o e-mail. É, criar nova cota aqui, ó. Aí, eu vou colocar aqui o e-mail. Vou confirmar o e-mail de novo. Vou colocar aqui uma senha. Cadastre-se. Olha lá. Cadastrando. Agora, vai chegar o código aqui pra nós. Vamos aqui. Inbox. Geralmente, aparece em social também, tá? Então, a gente tem que ficar ligeiro, ó. Vamos lá. Olha só. Apareceu. Apareceu meu código aqui, ó. Vou confirmar por aqui mesmo. Confirmar sua conta. Já vai carregado meu Facebook. Lindo, bonito. Toda vida. Não preciso de adicionar uma foto por enquanto, não. Aí, o que eu vou fazer? Eu preciso de mexer e vir aqui, ó. E vir aqui, ó. Que eu preciso de editar esse perfil também. Editar perfil. Né? Como assim? É... Biografia. Vamos colocar uma biografia aqui, ó. Dicionar aqui, ó. O que eu posso colocar biografia? É... Uma frase. Vamos pesquisar uma frase. Aqui, ó. Uma frase de impacto. É... Frases motivacionais. Por que pesquisar? Porque você já tá ajudando ainda mais o... No perfil aqui, tá? No algoritmo da Bela depois. Então, a gente pesquisa aqui, ó. As pessoas costumam dizer que a motivação é isso. Bem, nenhum efeito do banho. Por isso, como é desidiariamente. Faz muito ruim. Esse daqui, ó. Persistência é o caminho do êxito, tá? Então, se você tá levando bloqueio, eu já tô te passando aqui, ó. A solução. Porque você tá persistindo e não levando bloqueio mais. Salvar. Adicionar aqui, ó. Eu vou colocar... Onde que eu trabalho? Eu trabalho na empresa... Internet. Internet. Se dá, eu vou colocar em São Paulo mesmo. Ah, mas você é de São Paulo? Não, não. São Paulo, não. São Paulo, não. São Paulo, lá. Eu vou colocar em correria. Já fui lá, todo. Agora, 300 horas pra você chegar na esquina, lá. Salvar. Compartilha. Outra hora. Pra que ser até melhor. Eu mesmo vou dar um like aqui, ó. Vou dar uma força aqui que vai dar certo. É tudo, é assim. Coisinha simples. Coisinha simples. O que eu tenho de hobby? Pô, de hobby eu gosto de comer. E aí, já não tá tendo muito tempo, né? Mas ouvir música. O que eu tenho de assistir filmes? Academia, salvar. Show demais. Vou colocar uma foto de capa aqui. O que eu posso fazer? Capa, Facebook. Lindo. Aqui, ó. Esse cara aqui, bebendo aqui, ó. Salvar. Vamos lá. Putz, a chama vai dar uma hora aí. Neste tronauta aqui, ó. Tô olhando lá mesmo. Você vai fazer um tempo aqui, ó. Foto do perfil. Não vou deixar pra gente pra colocar depois aqui. Tá bonito. O que eu vou fazer agora? Eu preciso de procurar algumas páginas. Então, eu vou colocar aqui, academia. Entendeu? Pesquisar academia. Subificação sobre academia. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vamos começar a entrar. Vamos lá aí, ó. Aí eu venho aqui. Nossa, que top. Eu tenho escritura disso. Todo aquele que mele crê que não será concluído. Show. Vou compartilhar agora. É basicamente isso, né? Aí depois, no outro dia, você vai fazer a mesma coisa. Vai entrar em alguns outros sites. Vai aceitar os cookies. Coisa mais simples. Por quê? Tem muita gente que não passou nem nessa fase aqui que eu tô com vocês agora. Já levou bloqueio na hora de criar a conta de aventura. Já levou bloqueio. Não sei se é o seu caso. Mas faça isso que eu mostrei aqui. É algo assim bem simples. Bem rapidinho. Coisa de aqui, ó. 14 minutos. Eu fiz tudo de uma forma tão simples, tão rápida. E eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar você, tá? Ah, não vou mexer mais aqui agora. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no Dolph, ó. E eu vou clicar aqui em Stop, tá? Porque automaticamente você já fecha aqui a minha página, tá? Depois, quando eu quiser abrir de novo, eu vou vir aqui, ó. E abrir. William, mas o meu Dolph não está funcionando. O que eu vou arrumar? Duas coisas. Pode ser que o seu Dolph esteja com problema para abrir, porque o seu Windows pode estar desatualizado. Então, você vai verificar se ele está desatualizado. Se tiver atualizado, atualiza. Rencie o computador, tá? E se, mesmo assim, continuar com problema, você vai baixar o framework, tá? Faça isso. Segue tudo certinho. Rencie o computador de novo. E aí, eu tenho certeza que 99% das vezes, isso daí vai ajudar, vai solucionar o seu problema. Fechou? Então, é isso aí. Muito obrigado. Um forte abraço. E tamo junto. E deixe seu like aí, pelo amor de Deus, também. Fechou? Tamo junto. E é isso aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.